Uma pesquisa realizada por estudantes universitários no complexo da Arena Pantanal em Cuiabá pretende dar respaldo ao governo do estado, no que diz respeito ao planejamento de melhorias no entorno do estádio. O resultado desse levantamento já foi apresentado. 65 alunos participaram da pesquisa de campo e durante dois meses, quase 900 pessoas, entre moradores e comerciantes do entorno e frequentadores da Arena Pantanal foram entrevistados. A pesquisa constatou que este passou a ser um dos pontos de lazer da população da Grande Cuiabá. Veio suprir algumas carências da cidade que tem de espaços de lazer, espaços de recriação. Então virou um ponto de desenvolvimento de atividades físicas, também de interação social, de conversas, encontro, ponto de encontro de amigo e também a visitação. Então ele foi além da questão do futebol, de vir assistir o futebol. Ele foi para a corrida, para a caminhada, ele foi para o skate, o patins, para encontros entre amigos, para comer, beber, se divertir. Então virou realmente um ponto de lazer. O ambiente recebe público todos os dias, mas é mais movimentado nos finais de semana. Recebe gente de todas as idades e de todas as classes sociais. A pesquisa é melhorar na questão de manutenção da arena, na inserção de bebedouros e no melhoramento dos banheiros. A pesquisa também registrou o grau de satisfação dos frequentadores com a estrutura do local, A falta de segurança, a sujeira e a falta de iluminação pública lideraram as reclamações. Como a pesquisa foi feita nos meses de março e abril, estes itens já foram corrigidos pelo governo do estado, que teve acesso ao resultado do trabalho elaborado por estudantes de três faculdades de Cuiabá. Mas ainda tem pequenos detalhes para serem corrigidos. Além da polícia, o segundo problema que foi bem citado é a questão do lixo, porque no caso a arena foi projetada, mas não foi, no caso a parte externa, não foi pensada, tipo assim, vamos fazer a parte externa para uso da população. A população, ela tomou posse do espaço. Na verdade, o espaço foi só uma complementação da parte interna. E a população simplesmente começou a utilizar desse espaço sem os equipamentos devidos, como por exemplo a lixeira. Se você, por exemplo, chega perto de alguns pontos onde tinha uma ou duas lixeiras, tem um acúmulo de lixo, por quê? O pessoal não faz o recolhimento. A boa notícia é que a população se mostra satisfeita com o patrimônio deixado pela Copa do Mundo de 2014, e principalmente com as perspectivas do uso racional deste espaço público. Apesar de ter sido um investimento muito alto, um investimento muito alto, as pessoas estão começando a sentir que vale a pena. A Arena Pantanal, acho que nunca teve tanta participação pública que nem está tendo agora. Aqui na Arena Pantanal, as atividades são mantidas com os jogos do campeonato regional e também as competições nacionais, como a Copa do Brasil e os campeonatos brasileiros das séries A e B e a terceira divisão. Os principais clubes do Brasil estão constantemente jogando aqui em Cuiabá. Sempre procurar atividades, tanto na parte externa como na parte interna da Arena. Na parte interna já vem acontecendo. Alguns eventos já têm acontecido, como a Secretaria de Cidade já tem feito um evento com ela e vai procurar fazer muito mais. E na parte externa nós sabemos que tem essas pessoas que utilizam, que fazem seus exercícios, que fazem suas caminhadas, que fazem seus esportes. E isso é bem-vindo para a Arena Pantanal. É isso que nós queremos manter e é isso que nós queremos trazer público em volta e para dentro da Arena também.